A Corte Especial do STJ referendou duas prisões e o afastamento de seis magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. Eles são acusados de lavagem de dinheiro, corrupção, formação de organização criminosa e ainda venda de sentenças relacionadas a um caso de grilagem e disputa de terras em uma área de mais de 300 mil hectares no oeste baiano. O esquema envolve desembargadores, juízes e servidores do Tribunal de Justiça da Bahia. Segundo investigações da Operação Faroeste, os acusados tinham rendimento muito superior ao salário e, inclusive, um deles possuía 57 contas bancárias. Em decisão anterior, o ministro Og Fernandes determinou o afastamento e o bloqueio de bens dos suspeitos no valor de R$ 581 milhões. O ministro relator também destacou que a prisão se justifica porque os fatos são atuais e há também indícios de envolvimento com escritórios de advocacia e com pessoas usadas como laranjas para a compra de aeronaves, embarcações e veículos de luxo. A Corte Especial, então, referendou a decisão do ministro Og Fernandes determinando o afastamento dos seis magistrados e a prisão preventiva de dois deles. A Corte Especial